A Critical Materials é uma empresa que começou as suas operações em 2009. É uma spin-off da Universidade do Minho, portanto foi criada por dois docentes da Universidade do Minho e ao mesmo tempo foi uma joint venture com a Critical Software, portanto gerando a Critical Materials. Portanto é aquilo que nós chamamos de um spin-off seguido de um spin-in. A Critical Materials desenvolve produtos de diagnóstico e prognóstico para materiais e estruturas. Tipicamente o que nós fazemos é proporcionar aos nossos clientes e parceiros informação fidedigna sobre o estado dos materiais e das estruturas, com o objetivo obviamente de lhes proporcionar melhores operações do ponto de vista de manutenção e análise do estado dos seus ativos, que normalmente são ativos que são muito caros de adquirir e também caros de manter. Portanto fundamentalmente é isso que a Critical Materials se faz. Fundamentalmente por duas razões. Primeiro porque achamos muito interessante o prémio do ponto de vista de premiar a inovação empresarial, que achamos que nem sempre essa inovação é bem tratada desse ponto de vista. E segundo porque a empresa, a Critical Materials, apesar de já ter alguns anos de operação, não é um projeto muito bem conhecido em Portugal e poderíamos beneficiar, digamos, dessa exposição tentando concorrer ao prémio de nós e que fomos bem sucedidos, enfim, ganhando prémio. Do ponto de vista da empresa, fundamentalmente o objetivo principal era expor a empresa nacionalmente e o seu projeto, exatamente o que fazemos, e por esse ponto de vista acho que fomos bem sucedidos e o prémio sortiu e resolveu o objetivo principal. Neste momento o grande desafio da empresa é o seu crescimento internacional. Portanto, temos vários clientes internacionais, estamos a tentar ganhar alguns negócios em outras geografias por várias razões, mas a primeira é porque a nossa proposta de valor e o tipo de produtos que temos não se adaptam unicamente ao mercado nacional, sendo o mercado nacional no futuro provavelmente o mercado residual do ponto de vista do volume de negócios da Critical Materials. As comunicações têm dois papéis principais. Por um lado, do lado da operação da empresa, permite-nos comunicar com os nossos clientes e a base dos nossos clientes são internacionais, e comunicações internacionais acabam por ser extremamente relevantes. Do lado do ponto de vista do produto, nós dizemos que na Critical Materials nós transformamos dados em informação e como os dados têm que ser comunicados, e tudo que estamos a falar em grandes quantidades de dados, comunicação de grandes quantidades de dados, quer sem fios, quer com fios, é extremamente desafiante para a empresa. Legenda Adriana Zanotto